Oi galera, vou começar porque eu já vou resolver a vida. Sigam, curtam notificações, me vejam toda quinta-feira. Vocês ficam com saudades, diz que vocês ficam com saudade da minha cara, que vocês ficam ansiosíssimos toda quinta-feira. E vai esperar as bagacerias que eu tenho pra falar pra vocês. Então é isso, todo mundo curte, segue, se inscreve no canal, por favor. Hoje eu tô aqui com a Ju, de Dona, que topou vir conversar sobre temas livres, porque agora eu tô fazendo o momento de temas livres. A gente vai falar de maternidade e a gente nem... E tem pano pra manga, né? Temos. Pode deixar livre que a gente começa um decoio. Não, tá bem livre. É, tá bem livre. A gente inclusive começou a bater papo quando ela chegou e pedindo pra gente parar de falar, porque a gente tinha que guardar o que a gente tava falando pra falar no canal, porque a gente já tava super empolgada conversando. Total, total. Mas, quando eu chamei a Ju, eu pensei em falar como a Ju acabou de ter a Liz e a primeira filha dela, de conversar sobre essa coisa de expectativa, do que ela esperava, do que ela achava que ia ser maternidade e de como a maternidade tá sendo assim realmente. O que foi mais diferente pra você, Ju? Você acha que você esperava uma coisa e que daí quando a Liz nasceu pra você foi outra coisa completamente diferente. Tu sabe que eu fiquei muito obcecada com o parto. Fiquei muito nos nove meses assim, me preparando, estudando pro parto, porque eu queria um parto humanizado. e eu esqueci da parte depois que nasce, o que que faz, entendeu? Achei que a grande cena era o parto. E não tinha pensado pra parar... Não tinha pensado pra parar? É muito bom, né? Não tinha parado pra pensar que o espetáculo começava depois da grande cena, sabe? Então eu não tinha criado muitas expectativas, mas o que mais me marcou e me marca até hoje é o lance do sono. A privação do sono. Eu também, total. É o que eu sempre digo. A maternidade, ela seria sensacional. A única coisa que realmente me incomoda é a falta de sono, porque a gente começa a ficar meio louca, né? Eu acho que vai dando um ruim, vai dando um... É muito louco isso. Cara, vai muito assim. E o que acontece? Você já tá muito cansada, precisando dormir. Mas rola um nível de tensão muito grande, porque aquele ser é muito frágil. A gente fica com... É muito louco, porque eu acho que quando a gente... A gente acha que dormiu... Eu não sei se você, mas eu... Eu escutava qualquer coisa. Você não tá dormindo, você não tá relaxando. O tempo inteiro... Falava, a Alice tá chorando. Aí eu espero, ela não soube o que falar. Não, não é. Aí você sabia que ela ia acordar, principalmente recém-nascida, acorda a cada três horas, né? São meio reloginhos. Então, tá, sei lá, ela foi dormir nove. O próximo horário que ela vai acordar é meia-noite. Até eu dormir, eu sou uma pessoa que demora muito pra dormir. Tensa e preocupada, eu demoro mais ainda. Então, eu sabia que assim, tem que dormir, tem que dormir. Esse fato de você ter que dormir, já te tira o sono, né? Total. E aí você tá exausta, mas você tá tensa, então você não consegue dormir. Então, eu começava... Eu conseguia... Se eu ia deitar às nove, eu ia conseguir dormir tipo onze. Era desesperador. Aí, quando eu tava... E ninguém chegou pra você fazendo. Eu falava muito pra mim, assim. Ah, e a melhor dica que eu tenho pra te dar. Quando o neném dormir, dorme junto. Eu não consigo, gente. Falava isso. Eu falava muito isso pra mim. Não, mas é só assim. O neném dormiu, você relaxa e descansa. Três horas da tarde, cara. Não consigo. Quero aproveitar pra fazer um xixi. Tô lavar o cabelo. E você deita. Aí, ela fazia assim... Eu fazia... Era qualquer coisa que ela se mexia. Gente, a criança tá viva. Que bom que ela se mexe, né? Mas a gente já ficava tenso. Eu ficava muito tenso. Então, eu acordava o tempo inteiro. E cada vez que eu conseguia entrar no sono profundo, ela se mexia. Eu acordava. Eu acordava mais irritada ainda. Mais ansiosa ainda. Porque eu tinha que dormir. E aí, tem aquele lance também. Dorme na gravidez, né? Aproveita pra dormir agora. Como se fosse acumulativo. Isso eu acho sensacional. Aí, eu estoquei, entendeu? Várias horas de sono. Que eu vou gastando agora. Que eu não tô dormindo nada. Isso podia existir, né? De fato, cara. Um estoque de sono. Nossa, aí eu ia passar os nove meses dormindo. Só que, na gravidez de Lisa, eu fiquei muito ansiosa. Eu soco. Eu sou muito ativa. E aí... E você não acha que no final da gravidez, eu acho que o corpo já entende que você vai se ferrar e você começa a acordar cedo? Você não consegue dormir? E você tá enorme, né? Você já tá assim... É já, tipo, se prepara, gata, que vai dar ruim pra você, tá bom? Então, assim, acorda cedo. Passa a madrugada meio que acordando desconfortável. Tá. E eu já uma prévia do... Tá chegando, entendeu? É, e eu sempre dormi de barriga pra baixo e aí com a barriga em um lado... Eu também! Eu também! Aí eu dormia de um lado, tá? E agora, amamentando, que ainda não pode dormir de barriga pra baixo, por causa... Eu não posso, porque eu tenho, assim, tendência pra mastite muita. Se o meu peito fica pra baixo, eu com a Aurora, eu tive cinco mastites. Porque dormindo de noite, aí, tipo, dobra o peito e eu já acordava com o peito inchado com febre. E daí eu fico naquele pânico de ter que dormir de lado. Horrível. Ah, cara, é muito difícil, assim. E a outra coisa, além da privação de sono, é você pegar tudo que você imaginou de lindo, bonito, maravilhoso, de organizadas roupinhas, né? Que você fala, ah, hoje é o look 1, o look 2, o look 3 e joga fora. Porque eu acho que ser mãe é viver no improviso. Exatamente. Viver no acidente. Eu sempre falo isso no canal, que assim, a gente faz o que dá. Cada um trabalha com o que tem e com o que consegue fazer. E é isso que é legal, entendeu? Não ter aquela coisa de cobrança de, ah, não, porque me disseram, eu não sei que tem que ser assim, que tem que ser assado. É você com o seu filho se conhecendo e vocês vão criando uma história ali no momento, assim, eu acho. Quando tu não tem filho, né, eu lembro que assim, vou hoje ao teatro. Ah, não tá, teatro às 9, vou começar a me arrumar às 7, vou ser de casa às 8. E isso funcionava, né? De fato, assim, às 7, estava pronta. Você sai da casa inteira quando você sai com a Liz. Cara, a casa inteira. A casa inteira, né? Eu também. Eu achei que eu fosse ser mais bem resolvida com o Valentim. Falei, não, segundo o filho, amor, eu já sei, assim, leva um paninho de bunda, tá maravilhoso. Casa inteira. Procura, né, Mari? A gente leva tudo. Olha, esses dias, sei lá, a gente ontem eu saí de casa com a Liz e tal, com a Liz no braço. E eu tô sem babá ainda, tá? Não sei por quê. Gente, não, guerreira. Não, guerreira. É, louca. Louca, no caso, louca. Hoje a minha irmã, dei uma buzinadinha assim pra minha irmã, passei no trabalho dela, ela falou, por que você não responde? Falei, querida, legal, você vai me visitar na Pinel. Não me cobra, não me cobra. Porque eu não tô bem, não. A gente fica muito maluca. E aí tava o carrinho da Liz, e no carrinho da Liz tava, assim, uma montanha de coisas. Porque eu já sou meio com a cara quenta, sabe? Eu já levo o meu trocinho, eu também. O meu carro já era uma casa. Eu também. Com ela. Eu tô de um trocinho também. Cara, eu preciso minimizar, preciso virar uma outra pessoa pra fluir, assim, mais fácil, sabe? Você pesquisa sobre os picos de crescimento e os picos de desenvolvimento? Eu pesquisa. Eu tava enlouquecida com isso. A Aurora começava a dar uns ruis, eu assim, será que ela está em algum pico? Eu preciso ter um motivo pra saber o que que tá acontecendo com essa criança. A gente precisa de uma resposta, né? Qual é o pico? A louca do Google, né? Eu virei essa pessoa também. A gente já dizia o grande meme, né? Achava que estava gripada, dei um Google e descobri que estava morrendo. Então, assim, o Google é perigoso. E eu era a louca do Google. E esses aplicativos de... De maternidade, né? Não, e de pico de desenvolvimento, eu vejo, porque é exatamente isso que você falou. A gente precisa saber o que tá acontecendo. E às vezes não precisa ser. Às vezes é nada. Às vezes é emocional. Às vezes a gente acorda mal-humorada, né? Exatamente. A criança tem que ter o direito também de acordar de tipo, ah, hoje não tava afim de fazer isso aqui. De tá existindo aqui nesse momento. Pode ser que seja isso, né? Mas eu vejo que a gente, mãe, que é muito mais justificativa pra falar por que o filho tá chato, por que o filho tá alegre, por que o filho fez cocô demais, por que o filho tá dormindo demais. Se a Lise não dorme, eu fico estressada. Se ela dorme demais, eu fico estranhando, eu fico preocupada. Eu falo, gente, essas crianças... Tá dormindo muito, eu tinha isso também. Você quer que ela dorme, aí você tá um pouco angustiada, que ela precisa dormir, que você tem um monte de coisa pra fazer. Quando ela dormiu, eu falo, gente, mas o que eu tinha que fazer mesmo? O que eu tenho que fazer? Ah, não tá, eu acho que eu vou ler, que eu ia tanto ler. Aí você fala, não, mas eu acho que eu vou arrumar, sei lá, na guarda-roupa. Não, mas eu tenho que lavar a louça. Aí eu já me peguei sentada no sofá durante 10 minutos, tentando resolver o que ia fazer. E aí quando eu decidia que eu ia fazer, ela não grava, sabe? Eu tenho tempo livre, peraí. Como é que eu... Porque eu acho que você se perde de quem você é, sabe? Tu se perde da tua individualidade, assim. Quem eu sou sem cuidar da Lise, assim. Isso é uma coisa que eu queria muito conversar com você, porque eu acho que a gente pode trocar uma ideia bem legal em relação a isso. Como foi pra você o primeiro mês da Lise? Porque eu acho que é muito transformador, assim, pra mulher. E eu vejo muito pouca gente conversando sobre isso, assim. De que todo mundo... A gente... Assim, eu trabalho com rede social, você é atriz, também posta bastante coisa muito legal. Eu super te sigo. A gente não se conhecia, eu já te seguia, porque você tem um pensamento que eu curto. E de que as pessoas não falam a realidade muito, sabe? Eu sinto que, às vezes, eu posto as coisas mostrando... Porque também você quer mostrar. Ai, olha como ele tá lindinho agora. Olha como eles dois estão se abraçando agora. E não fala de uma parte que é quase sombria, assim. Sobre o começo da maternidade. Sobre o cansaço. Sobre as dúvidas que a gente tem. O desespero. E da probabilidade de dar um... Que o povo chama de baby blues, assim. Que é quase uma depressãozinha depois que a criança nasce. O que acontece com a gente, hormônio... Assim, hormônios, hormônios estão enlouquecidos. Você acabou de parir uma criança. Você tá insegura sobre a responsabilidade, né? Daquela vida. Sim. Eu tinha muita sensação assim. E não vou dar conta. Tô muito frágil, tô muito cansada. Ela depende de mim. Aí é aquilo que a gente falou, né? Que parece tudo uma grande brincadeira do... Mas não é. É tenso, assim. Você vai dormir. Aí você começa... Eu sonhava que a Liz tava chorando. Porque realmente... É uma preocupação de que... Você não consegue desligar daquilo. E nem... Você fica 24 horas... Eu passava, não sabe delegar. Eu passei o primeiro mês... Eu acho que eu passei o primeiro mês de pijama. Eu acho que eu nem botava roupa. Ah, sim. Sim. Eu não existi muito assim no primeiro mês. Mas eu juro. Mas eu desculpava muito antes. Uma vez por dia. Cara, de manhã. Era desesperador. Eu comia, não comia. Não conseguia comer porque... Fiquei burra. Troca as palavras. Isso também é o que é da maternidade. Isso também é o que é da maternidade. Esquece de tudo, né? Você vai fazer um negócio, tu esquece. Cara, você fica muito... Eu fiquei assim. Essa coisa que você falou quase sombria. Eu acho que é bem sombrio, sabe? E é o que você falou. Ninguém fala. E claro que quando a gente vai postar, a gente... Primeiro que no início eu não conseguia nem postar. Eu também não conseguia pensar. Nada assim, sabe? Nada, nada. É muito difícil, né? Você vai dividir o quê? O difícil? Você pode. Mas até pra dividir o difícil, você precisa conseguir elaborar o difícil que você não consegue. Você não consegue falar sobre o que você tá passando. É muito louco. E é claro... Gente, assim, é maravilhoso, né? Você vê o seu filho ali, saudável. Graças a Deus, você agradece por isso. Mas eu fiquei até... Acho que por conta da primeira maternidade, não sei se na segunda muda. Mas eu fiquei muito insegura, sabe? Do que eu deveria fazer. A Liz teve muito refluxo. Então ela rotava. Aí eu ficava insegura de colocar. A gente fica com medo da morte súbita, por exemplo. Era uma coisa que me atormentava. Eu li muito sobre isso. A Aurora dormia no quarto com a gente. Porque eu tinha lido uma pesquisa feita nos Estados Unidos que dizia que se a criança estivesse dormindo no quarto perto da mãe, que inconscientemente, se a criança parasse de respirar, a mãe já dava uma chacoalhada na criança. E que diminuía não sei quanto o risco de morte súbita ter um bebê. É, a gente lê muita coisa que lê. A informação também, a ignorância é uma bênção, né? Alguém já falou isso. Porque quanto mais informação... Porque quanto mais informação... Mais desesperado você fica. Muito, muito. Então eu acho que é importante que as pessoas saibam que vai rolar. Claro, tem níveis de tristeza, né? Você pode ficar precisando de um acompanhamento, que é uma tristeza maior, e aí vem uma depressão. Mas mesmo que não chegue a esse grau, tu vai ficar meio zoada, assim. Você vai ficar meio triste, meio chorando por tudo. Eu nunca fui chorona, comecei a chorar por tudo, assim. Você não consegue, você tá com um nível tanto de estresse tão elevado, que... Coisa simples, assim. Era só eu ir na cozinha e fazer um pão. É, mas eu não consegui. Eu queria que alguém me ajudasse, eu queria ter alguém ali. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar também, em relação à prolactina. A prolactina, as pessoas não têm noção de... Assim, quem amamenta, principalmente, de que a prolactina, ela mexe muito, muito com a gente. Em como, assim, eu lembro que eu fui falar na terapia, eu falava isso, assim, de... Ai, eu tô sem energia, eu tô sem força, é difícil, eu não sei o que fazer. E a minha terapeuta falou assim, Mari, você tem que lembrar que a prolactina, que faz a produção do leite, né? Ela faz com que você fique mais pra baixo, ela já te tira a energia. Então, além de você não estar dormindo, você não estar comendo direito, tá à loucura. E o estresse emocional, de você ficar preocupado com todas essas coisas, ainda tem um processo orgânico, né? Físico, que tá rolando contigo, de te deixar ali. E tu tinha essa coisa de final da tarde, ir escurecendo, ficar mais angustiada? Sim, sim. Eu acho que tem a questão, você falando, o bicho, o animal, voltar pra caverna, sabe? E dava muita angústia. Eu falava que era a hora do espanto também, porque eu sentia que a Aurora também tinha uma... Quando começava a escurecer, já dava uma movimentação nela diferente também. Tem a hora da bruxa que falam, né? Eu não sei, mas tem um negócio assim de que deu seis horas no crepúsculo, assim, vai começando a dar um negócio. O bebê começa a ficar mais... Se tem cólica, vai ter mais cólica às seis da tarde. Vai ficar mais chatinho às seis da tarde. Sempre no final do dia dá um... E por isso que eu acho importante a gente ter rede de apoio, sabe? Ou você procurar no seu bairro, assim, pessoas que também acabaram de engravidar, de ter o bebê. Ou uma terapia, mas se você não puder, ou sei lá, não estiver perto. Pessoas pra conversar, porque o teu ciclo de amizade muda também um pouco. Sim, total. As pessoas que você dividir a vida, elas se distanciam. Por mais que continuem sendo seus amores, seus amigos, elas não estão entendendo direito aquilo, sabe? Eu via um pouco as minhas amigas que não tinham mãe, elas achavam que eu estava complicando a história. Sim, total. E na verdade não, eu estava tentando sobreviver, eu também não estava sabendo fazer, sabe? Eu tinha muito isso de, ah, eu não vou levar a Aurora. Ai, que saco! Por que você não vai levar a criança? Ai, você já está indo embora? Ai, você já está indo embora? Imagina, ela tem que se acostumar. Eu falei, gente, ela tem meses, ela não tem nada. Ela tem que descansar, ir pra casa. E eu acho que eu aprendi... Ai, que frescura, né? É, eu aprendi isso muito mais, assim. O Valentim, ele é muito mais regrado do que a Aurora era, assim. É importante a rotina com o bebê. A rotina do bebê. É muito importante. Mas eu também, eu não sabia o que estava rolando com a Aurora, assim. Eu não sabia que precisava. A gente vai fazendo o que dá. E quando, com o segundo filho, eu acho que tem essa vantagem de você conseguir, se programar melhor. Você já sabe o que vem pela frente. Apesar de ser outra criança. É, sempre diferente. São completamente diferentes. Mas você sabe, pelo menos, eu acho que essa parte do começo, você já sabe o que vai rolar. Sabe? Assim, e até de... Eu mudei muito a minha postura no... Mas assim, claro, Mar, que a gente está falando de uma coisa real, mas tem pessoas que, amigas minhas, que falaram que o início foi ótimo, por exemplo. E que depois de dez meses que ficou mais cansativo. Eu acho que pra cada um é de um jeito, né? A gente compartilha da mesma vivência de que o início foi muito barra pesada, né? Porque você também esquece quem você é. Você fala assim, Mar, quem é a Mariane depois de mãe? Você não sabe quem é você mãe, né? Eu não sabia quem era eu, quem era a Juliana mãe, assim. Eu só lembrava de quem eu era antes. Então você tem que se formar. É um renascimento mesmo, né? Eu tive uma coisa com a Aurora, com o Valentim foi diferente. O Valentim foi automático, porque eu acho que eu já sabia como é que era. E eu lembro muito, assim, uma das minhas melhores amigas, a Rey, ela falava assim, cara, quando ele nascesse, quando a Aurora nascesse, você vai ver. É um amor, assim, transformador, é um negócio. A criança nasce, que tinha sido assim com ela, com o Gui. E quando a Aurora nasceu, eu fiquei confusa. Foi uma coisa que eu, assim, lógico que eu amava, mas não era, meu Deus. E aí você fica pressionada, porque a minha amiga falou. Razão do meu viver essa criança. E o mais louco foi que quando os dias vão passando e você vai amando mais, amando mais, amando mais. E daí chega num lugar de, tipo, gente, como é que eu posso amar tanto uma pessoa só? E daí você se coloca num lugar de, eu fiz conscientemente um ser que hoje em dia segura na mão toda a minha felicidade. Porque, assim, é muito louco quando eu penso de que pra eu estar bem, eu preciso que os meus filhos estejam bem. Eles são a razão da minha mais profunda felicidade. Não é a qualidade, eu acho que o tipo de amor que eu tinha pelo Rafa, depois que a Aurora nasceu e com o Valentim também, mudou completamente, assim. Não que, a gente também entra num lugar muito difícil de que, assim, paixão é uma coisa, amor é outra coisa. A paixão é a paixão é a mesma, assim, ele de homem, de homem e mulher, assim, nessa coisa mais, igual. Agora, de amor, do jeito que eu olho pro Rafa, eu, são nas pequenas, são nas pequenas coisas que eu vejo ele com as crianças que me dá vontade de chorar, sabe? É um, meu Deus do céu, como eu amo esse homem que me proporcionou essas crianças, é o jeito dele com as crianças. Eu tenho um orgulho danado de, tipo, cara, eu escolhi o cara certo pra ser o pai dos meus filhos e que legal que é essa família que eu tenho, sabe? Tenho esses lugares meio... Você tem isso de, tipo, às vezes acontece alguma coisa com a Liz e você fica emocionada? Eu tenho isso com a Aurora e com o Valentim direto. A Aurora eu tenho até hoje, às vezes ela faz alguma coisa que me dá uma vontade de chorar, assim. Ela faz um... Cara, tudo, né? Tipo, tá no soninho, aí ela me abraça e fala, mamãe, eu te amo muito. Aí me dá um... Sabe? Me dá um... É porque essa fragilidade do bebê, ela tem uma coisa, eu acho que frágil... Te sensibiliza, né? É, né? Potencializa o teu amor, assim. Eu choro quando a Liz tá dormindo, eu choro quando ela dá gargalhadas, assim. Mas eu acho que é importante falar isso pras meninas que seguem, de que... É construído esse amor, né? Sim, exatamente. Tipo, calma, tu vai sentir. Exatamente. No início, principalmente, se a pessoa tiver, tem gente que não tem esse baby blues, né? E que bom, que maravilhoso. Mas quem tiver o baby blues, a pessoa tá tentando só sobreviver, né? E fazer com que o bebê sobreviva. A gente falou do baby blues, assim. Eu acho que tem um lugar de que a gente sente que a gente... Ah, eu engravidei, eu fiz essa criança e agora eu tô passando por isso, eu preciso passar por isso sozinha. A sociedade te cobra de aguentar. E tem... Eu não sei se... Porque tua mãe teve 10. Ah, eu ia falar isso agora! Ele vai falar isso agora, sozinha. Minha mãe, minha vó tem de 8 filhos, entendeu? Então, imagina, nunca precisou de levar uma roupa. E fazer isso. Exatamente. Cara, que maneiro! Tipo, vocês são incríveis! Eu sou mais frágil que vocês. Eu falo isso pra minha mãe. Eu falo, mãe, você realmente tem asas e é uma super heroína. Porque assim, eu não sou pra mim. É pesado. Exatamente. Eu preciso de ajuda. Eu acho que falar com a pesquisa de ajuda é importante. Ó, eu estou me disponibilizando pra seguidoras. Eu já faço isso sem ter me disponibilizado antes. Mas assim, tá ruim? Tá difícil? Conversa. Eu quero ser rede de apoio. Eu sou rede de apoio. Isso é uma coisa legal. Falem comigo no direct se a gente conversa. E porque assim... A solidão é muito grande. A solidão é muito profunda. E a gente tem que ter a rede de apoio. Que se você não encontra em casa... Existem vários lugares... Existem em casa mesmo. Tem ou uma mãe que não apoia, que compara. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, mas essa criança não sei. E começa a criticar muito. E vê muito isso, sabe? Ih, tá com fome. Ih, tá com frio. É porque todo mundo sabe criar o teu filho melhor do que você. E você não quer que eu não deixe o seu filho. Isso é maravilhoso. Todo mundo sabe criar melhor do que você. A minha avó, eu acho que... Eu lembro que ela fez um comentário de tipo... Você fica com muito com ela no colo. Você quer que eu largue a criança no chão? Ela tem dois meses? Deixa chorar. E no início você, tipo, hoje eu vejo que... Eu continuo recebendo, assim, comparações e críticas. Mas a lista com seis meses, eu tô mais forte, sabe? Hoje eu já me sinto... Eu já entendo a minha filha. Eu já sei o que é cada choro 90% das vezes. Tem vezes também que ela me dá uns bailes que eu não sei o que é. E aí, no início, quando você não quer, cara, assim, eu digo para as outras pessoas, assim, segura a boquinha. Fica quietinha. A minha mãe fala que eu sou muito braba. Ela fala, não, minha filha... Ela fala para o Rafa, assim, cara, ela é muito braba. Porque chega uma hora, assim, eu passo todos os domingos da minha mãe. Aí, das 5h30, 5h40, o Valentim toma banho. Aí, seis, não sei o que. Aí, eu já falo, assim, estamos indo... Não, mas, poxa, dá banho nele aqui. Que não sei o que, que não sei o que. Eu falo, mãe, eu não vou. Eu vou dar banho nele na banheira dele, no quarto dele, que ele tá acostumado. Vou dar peito e vai dormir, assim que vai funcionar. Aí, eu já olho para a cara dela e ela fica, não, tá bom. Você é muito brava mesmo, não consigo. Minha filha é muito brava, né? Minha filha é muito brava. As pessoas não entendem, né, cara? As pessoas não entendem. E, assim, tudo bem se não entender. Só respeita. Respeita, porque a gente também está passando por turbulências internas muito poderosas, né? Mas, ó, de novo, existem redes de apoio, tanto na internet, quem não tem grana... Facebook. Facebook, quem não tem grana para terapia. Mas, e quando tá muito difícil, eu acho que, assim, tem que buscar, às vezes, ajuda, inclusive, médica, sabe? Porque depressão pós-parto é uma coisa super séria. E é uma coisa muito mais frequente do que as pessoas falam, que é, de novo, assim, as pessoas não falam sobre isso. As coisas não são ditas. O puerpério, ninguém sabe o que é, entendeu? Só a gente passa. Então, o máximo que tu faz, assim, minhas olheiras da madrugada, com o bebê, né? Aí, pra mostrar como é difícil. Talvez eu tenha feito isso, assim. Talvez, é o que você falou, é difícil você, na fragilidade, mostrar que tá difícil, né? Mas, eu acho importante que a gente cada vez mais mostre. E isso que você falou é muito importante. Não suporte sozinha as coisas. Porque uma mãe bem é um bebê bem. Então, se você achar que tá num nível maior, até do que a gente tá falando, do que você leu na internet, tomar um remédio pode ser... Buscar ajuda médica, né? A paz e o amor, assim, né? Pode trazer uma paz importante. A gente falou dessa, né, Ju? Falamos. E poderíamos ficar falando mais, né? Poderíamos. Eu acho que eu vou ter, assim, eu acho que vocês vão ter que encher de comentário e pedir pra Ju voltar, tá bom? Porque eu adorei. Adorei. Então, assim, me dei o apoio moral, porque eu vou convencer pra ela voltar pro canal e a gente conversar mais 5 horas sobre o assunto. Você podia fazer um dia de... um bate-papo de mães, assim, a louca. Fica a dica. Super comemos. Né? Você vai uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Uma roda de mães. Roda de mães, olha. Mediado por alguém, né? Não tão maluca quanto a gente. Tá vendo, Fê? A P já o quê? A P já tá aqui. Bastidores do Deus já tá aqui. Já não tô, já tão sabendo. Mas, obrigada, amor. Eu tô muito feliz que você veio. Eu amei o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, curte aquelas coisas todas. Um beijo e até a próxima quinta. Tchau.